Bom, você provavelmente já ouviu que um estabelecimento comercial, a escola ou a universidade, seguem todos os protocolos sanitários. E dentre eles está a medição de temperatura na entrada. Mas e se eu te contasse que a estratégia de medir a temperatura na porta simplesmente não evita a transmissão de covid como muitos pensam? Sim, mesmo que alguém realmente resolva sair de casa com febre, eu ainda diria que a medição de temperatura para prevenção de covid é questionável. Eu sei que eu devia ter feito esse vídeo antes, quando inventaram aquela fake news de que medir temperatura na testa causava câncer na glândula pineal. Mas esse nem é o principal problema. Hoje eu vou te explicar porque medir a temperatura na entrada, mesmo na testa, é uma perda de tempo. Fica até o final que eu vou te provar que o estabelecimento que está fazendo isso está perdendo dinheiro e não está protegendo seus clientes como ele pensa que está. Mas antes de entrar no nosso assunto, eu queria falar sobre a NordVPN, que está patrocinando o nosso vídeo hoje. A gente sabe como a internet está recheada de fake news, propagandas falsas e também sites que podem expor os seus dados. Pois é, a NordVPN atua como um intermediário entre você e os sites que você entra, tornando a sua navegação mais segura. Com a NordVPN, aquelas propagandas suspeitas são bloqueadas e os seus dados são duplamente encriptados, sem que a NordVPN, ou o provedor da rede, tenha acesso ao que você vê na internet. Mesmo que você esteja acessando uma rede Wi-Fi fora de casa. É mais privacidade para você fazer logins, transferências bancárias e compras. Ao invés de você expor o endereço de IP do seu computador, a NordVPN disponibiliza para você milhares de IPs espalhados por 59 países. Você até pode mudar o seu IP para os Estados Unidos, por exemplo, e ter acesso a séries da Netflix que só estão disponíveis por lá. Então acesse nordvpn.com barra oláciencia ou use o cupom oláciencia para adquirir um plano de 2 anos, além de 4 meses adicionais com um excelente desconto. Fechado? Agora, voltando ao vídeo. Quer dizer que medir a temperatura na porta é perda de tempo? E se alguém louco realmente sair de casa com febre, essa pessoa pode estar infectada. Não seria uma boa ideia impedir que ela entre em um local fechado? Obviamente sim. Mas será que alguém já se perguntou o quanto isso é eficiente? Um grupo de pesquisadores da Romênia fez exatamente essa pergunta. Para isso, eles mediram a temperatura de 5.231 pessoas na entrada de um hospital e depois coletaram amostras para detectar a presença ou não do coronavírus nessas pessoas. Das 5.231 pessoas que foram testadas, 53 indivíduos pessoas com covid foram identificados por PCR positivo e 5.175 foram negativos. Dentre as 53 pessoas com PCR positivo, ou seja, indivíduos doentes que não deveriam ter saído de casa, apenas 5 apresentaram febre. 48 pessoas com covid tiveram temperatura normal. Segundo os resultados desse estudo, medir a temperatura na porta nos permite identificar apenas cerca de 10% dos casos. Essa é a sensibilidade da medição de temperatura na porta. Em outras palavras, significa que em 90% das pessoas com covid, a medição de temperatura vai dar falso negativo e elas vão entrar e transmitir o vírus. Mas mesmo assim é uma medida que vale a pena, não é mesmo? Afinal, se nós barrarmos 10% das pessoas infectadas, já é melhor do que não barrar ninguém, certo? Bom, é assim que a maioria das pessoas pensa. Mas vamos olhar o que aconteceu com as pessoas que testaram negativo no PCR. Dentre as 5.175 pessoas que tiveram resultado negativo no PCR, 5.131 não estavam com febre, mas 44 estavam. Provavelmente elas estavam com febre causada por outro motivo, mas não por covid quando elas tentaram entrar no local. Isso significa que medir a temperatura na porta permitiu a entrada correta de 99% das pessoas, mas 1% delas, mesmo sem ter o coronavírus no corpo, tinham febre e foram barradas injustamente por isso. Em linguagem técnica, a especificidade da medição de temperatura é de 99%. Bom, parece razoável impedir que essas pessoas entrem, afinal elas estão com febre. E na vida real, a gente não tem como fazer um teste de PCR em todo mundo que vai fazer compras ou vai pra escola. Nós não temos como saber se essa febre é por covid ou por outra coisa, tipo porque ela extraiu um dente. Ok, mas agora eu te pergunto, dentre todas as pessoas que estavam com febre naquele exemplo, qual é a probabilidade dessa pessoa com febre ter covid? E aqui as coisas mudam. No exemplo do estudo da Romênia, nós tivemos no total 49 pessoas com febre. Só que só 5 dessas doenças realmente tinham covid, o que representa 10,2%. Isso significa que se a gente pegar ao acaso alguma pessoa, apenas 10% de todas as pessoas com febre realmente vão estar com covid. Em linguagem técnica, esse é o valor preditivo positivo da medição de temperatura na porta. É a probabilidade de um indivíduo positivo no teste de temperatura estar realmente doente. Mas olha que isso foi medido em um estudo controlado, em pessoas que estavam entrando em um hospital. É muito mais provável que uma pessoa que busca um hospital esteja infectada com o vírus do que alguém aleatório que vai fazer compras ou vai para a escola. Então vamos voltar para o mundo real. Mas antes, se você chegou até aqui, que tal se inscrever no canal e clicar no gostei? Isso realmente ajuda muito a gente a chegar mais longe e você vai receber mais conteúdos como esse que fazem a gente refletir. Imagina um shopping de uma cidade brasileira em que entram 10 mil pessoas por dia. Todas as 10 mil pessoas passam por uma triagem, com medição de temperatura na porta. Usando os dados de acompanhamento dos casos de covid e do Ministério da Saúde, a gente consegue estimar, de forma grosseira porque isso varia de cidade para cidade, quantos porcento da população brasileira está infectada hoje e carrega o vírus. Eu usei os casos em acompanhamento, que são pessoas que foram confirmadas para covid através de algum teste, mas que ainda não se recuperaram e por isso podem carregar o vírus por aí. Vamos simplificar os cálculos e considerar uma subnotificação de pessoas que não sabem que tem o vírus ou que não fizeram o teste. E vamos arredondar esse número para 1 milhão de pessoas. No nosso exemplo, hoje, 1 milhão dos 212 milhões de brasileiros estão carregando o coronavírus no corpo. Ou seja, 0,47% da população está infectada hoje. Bom, vamos considerar também que, após um ano e meio de pandemia, uma parte dessas pessoas com um suspeita de covid realmente entendeu que deve se isolar, mas ainda sobram 0,3% que saem normalmente, no nosso exemplo. E você sabe que essas pessoas existem. A cada 10 mil pessoas que vão ser testadas no nosso shopping, 0,3% delas carregam o vírus. Ou seja, 30 pessoas vão tentar entrar no shopping infectadas. Essa é a prevalência da doença dentro do nosso exemplo, na nossa população, que vai passar pelo teste de temperatura, chamado de probabilidade pré-teste. Considerando que a sensibilidade de medição da temperatura é de cerca de 10%, ou seja, o termômetro vai identificar 10% das pessoas doentes, nós temos que, das 30 pessoas com o vírus, apenas 3 vão ser barradas com febre. Outras 27 vão dar falso negativo e vão entrar no shopping. Por outro lado, a gente viu lá no exemplo da Romênia que a especificidade da medição de temperatura, isso é, a sua capacidade de identificar corretamente as pessoas saudáveis, é de 99%. Das 9.970 pessoas que iam entrar no shopping e que não tinham o vírus, 99% delas, 9.870, vão ser corretamente liberadas para entrar, sem febre. Mas 1%, ou seja, 100 pessoas, vão ser barradas por estarem com febre por outras causas. Agora vamos calcular de novo. Dentre todas as pessoas barradas com febre, nesse nosso exemplo que tenta simular o mundo real, qual que é a probabilidade de alguém com covid ter sido barrado? No nosso shopping, foram 103 pessoas com febre e apenas 3 pessoas que realmente estavam com covid. Dessa vez, no nosso exemplo, menos de 3% das pessoas que você impediu de entrar estavam realmente infectadas. Isso foi diferente do estudo do hospital. Porque, na vida real, as pessoas se preocupam ao sair de casa e a probabilidade de alguém estar infectado e ser submetido à medição de temperatura são menores. No exemplo do shopping, ao medir a temperatura de 10 mil pessoas aleatórias, você vai barrar 3 pessoas com covid, enquanto você está excluindo das suas lojas 100 pessoas que estão com febre por outras causas. Além disso, 27 pessoas com covid ainda vão entrar nas lojas com a falsa sensação de segurança que elas não estão infectadas, porque a temperatura delas não está alta. Isso porque a febre, pessoal, é um indicativo muito fraco de infecção. Ela é pouco sensível, não está presente em todos os casos com covid e é pouco específica. Isso é, você pode ter febre por muitos outros fatores. Talvez toda essa explicação matemática não tenha te convencido de que o termômetro deveria ser abolido na porta dos lugares, porque ele ainda está barrando algumas pessoas infectadas de entrar no shopping. Mas isso é um dilema ético. Barrar 100 pessoas com febre sem covid em detrimento de 3 que estavam infectadas e, mesmo assim, deixar outras 27 passarem infectadas porque não estavam com febre. Me diz aí nos comentários o que você faria, que eu vou te contar o que eu penso depois de ver todos esses números. Vamos pensar em como o investimento para colocar um termômetro na porta de qualquer lugar é alto. Precisa de alguém treinado que saiba medir a temperatura na testa, ou então a medição não serve pra nada. Precisa que algum funcionário fique ali em um serviço braçal por horas recebendo um salário, sem produzir qualquer resultado pro estabelecimento. Além disso, a medição de temperatura, ela discrimina pessoas que estão com câncer ou outras condições que levam a febre, mas que não são contagiosas, por exemplo, uma inflamação na gengiva. E mais, se aquelas 100 pessoas do nosso exemplo do shopping que estavam com febre, mas não tinham covid, pudessem entrar e gastar, sei lá, 100 reais cada uma, são 10 mil reais que o dono do estabelecimento deixou de faturar, o que daria pra comprar umas 3 mil máscaras PFF2 pra distribuição gratuita pra clientes, por exemplo. E ainda tem o fato das pessoas que têm o vírus, mas que estão no período pré-sintomático, ou seja, elas ainda não desenvolveram sintomas, elas podem transmitir e ainda podem não ter desenvolvido a febre. E é claro, né, tem aquela galera com febre por causa de covid, toma um remédio que baixa a febre e sai de casa como se nada tivesse acontecido. Por que os estabelecimentos que estão medindo temperatura na porta não investem em ventilação, distribuição de máscaras PFF2 pra todo mundo e, principalmente, comunicação pra que pessoas infectadas não saiam de casa? Pois é, uma única pessoa infectada que passa no screening de temperatura pode ser responsável por um evento super espalhador dentro do local. E, pelo que a gente viu até aqui, com certeza esses episódios são grandes responsáveis pelas epidemias de covid. A covid é uma doença complexa. A gente viu que um número muito pequeno de pessoas infectadas na população é capaz de causar grandes surtos. E, é claro, esse vídeo aqui é apenas uma reflexão e uma oportunidade da gente aprofundar em coisas que parecem simples, como vamos medir a temperatura de todo mundo na porta, mas que, na verdade, são bem mais profundas. Eu espero que você tenha gostado e, se quiser assistir mais vídeos como esse, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu explico também, com um pouco de matemática, porque que mesmo idosos vacinados e jovens estão morrendo de covid. Ou então, assiste esse vídeo relacionado. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.